Programa Comunidade ao vivo, trazendo mais informações. Operação Tapuio, essa daí em combate ao crime. Põe na tela. A Polícia Civil do Tocantins deflagrou nesta última quinta-feira em Ananás a Operação Tapuio e fez a apreensão de vários quilos de maconha e a prisão de dois homens por tráfico de drogas. Além de destruir uma plantação e ainda fechar uma fábrica especializada em preparar o entorpecente. A Operação Tapuio foi realizada na zona rural de Ananás. A ação foi deflagrada depois que as investigações da Polícia Civil apontaram para a existência de uma associação criminosa que estaria cultivando maconha e também efetuando o processo industrial para tornar a planta apta para o consumo. Tudo isso em Ananás. Após arrancar os pés da droga, os policiais se deslocaram até um galpão nas proximidades onde os entorpecentes eram processados. No local, foram apreendidos vários tijolos da droga já apreensada e pronta para comercialização, além de dezenas de munições de calibres diversos, sendo algumas intactas e uma grande quantidade já deflagrada. Além de mais pés de maconha já secos, prensas utilizadas no preparo da droga e balanças de precisão. No galpão, os policiais encontraram dois homens que foram presos em flagrante por tráfico de droga e associação para o tráfico. Em meio às buscas, os agentes também encontraram um adolescente de 17 anos que foi conduzido até a 18ª DP, onde foi ouvido e autuado por ato infracional, análogo ao tráfico de drogas. Todo o entorpecente apreendido, bem como os demais objetos, foram levados para a delegacia juntamente com os dois homens. E em seguida, eles foram encaminhados à cadeia pública de Tocantinópolis, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário. Tocantinópolis Tá eu e o Rodrigo ali, para ver o que mais entende do assunto. Claro que ninguém é menino, mas... Divina se é maconha pendurada? Eu falei, pendurado? Que esquisito, né? Pendurado. Eu falei, irmão... Eu pensei, não, isso deve ser umas moitas de aça-peixe. Aquele mato que tinha em roça antigamente, que acaba com pasto, aça-peixe, né? Aí eu falei, não, não é aça-peixe, não. Aí eu falei, rapaz, a imagem não está muito boa, não, mas parece que é a bendita mesmo. Estou maldito, não sei, não tem nada a ver com essa história. Nem de cigarro eu gosto. E cheiro de fumaça me incomoda. Até aquelas de pendrive, viu? Aqueles três de pendrive, o pessoal fumou pendrive aí. Outro três, velho, sem cabimento. Jogaram a semente aí, foi crescendo, né, a semente. Rapaz, pendurado, velho. Vamos embora, jogaram água na farofa, vamos embora. Nós não temos nada a ver com isso aí, rapaz. Mas que tanto de trem, né, você viu? Portinha estava... Cuidadinha, adubo e tal, o negócio lá estava bem organizado. Tchau.